Música O rosto sempre vai ser nosso, não adianta tentar Vamos botar barralau, vamos botar barralau Vamos botar barralau, ter certeza em camarada Vamos botar barralau, vamos botar barralau Vamos botar barralau, ter certeza em camarada 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 Rolando, ter certeza em camarada Mas essa, você só ouve aqui Aqui é nóis, aqui é o rodo bané O rodo sempre vai ser nosso, não adianta O rodo sempre vai ser nosso, não adianta Vamos botar barralau, vamos botar barralau Vamos botar barralau, ter certeza em camarada Vamos botar barralau, ter certeza em camarada É o rodo, é o rodo, é o rodo O rodo que está aqui, barralau, abraço, ele é o cloro É o rodo, é o rodo, é o rodo O rodo que está aqui, barralau, abraço, ele é o cloro Inugent, inugent, inugent